Olá, meu nome é Thiago Canuto, sou professor e psicólogo e quero convidar você a conhecer mais a fundo a terapia do esquema através da nossa pós-graduação e extensão em terapia do esquema. Para você que nunca ouviu falar sobre esse modelo psicoterápico, ele foi desenvolvido por Jeffrey Young como um modelo cognitivista que compreende o ser humano através de esquemas de necessidades emocionais não atendidas. O nosso curso, por sua vez, irá contar com 20 módulos presenciais onde serão discutidos desde situações mais básicas e introdutórias até o tratamento através da perspectiva da terapia do esquema, de casos de transtorno de personalidade, casos refratários. Você que é psicólogo, psiquiatra ou residente de psiquiatria pode participar conosco. Nós, da Escola Internacional dos Desenvolvimentos, contamos com a sua presença e desde já agradecemos. Obrigado.